Música Hoje é dia 17 de julho de 2023 E este é o episódio 256 Do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre E outras cenas O meu nome é Diogo Constantino E aqui tem o Kershometa E o Kjaka Rondu Ah, fraquinho Muito fraquinho Eu disse que resolvia facilmente Vamos já embora Eu disse que resolvia facilmente Estou-me a sentir muito mal recebido Portanto, vamos já embora Aliás, não é só mal recebido Estou-me a sentir discriminado Há malta que merece Merece ser mencionado pelo seu alter ego E outros não A malta é relé E eu não gosto disso Para quem não está a ver a transmissão em vídeo O Tiago Carrono tem o nome escrito em sírio E com razão pela qual o Diogo Constantino Não conseguiu ler o nome do Tiago Para esta sessão Não, não conseguiu, é Não tentou Fraquejou Fraquejou Ou Para os nossos amigos que nos ouvem no Brasil Brochou Diogo Constantino brochou Tiago Queres dizer-nos qual é o teu nome hoje? Istube Ispilhar Prós Nem ele consegue dizer e depois vem para aqui dizer Para os nossos ouvintes em toda a Ucrânia Chuteva Igráshka Exato Eu em Ucrâniano consigo Molokó E Sik E pouco mais Mas isso não é um canal de televisão? Não, é leite e sumo Suminho Ah, que bem Molokó Molokó é leite Igrê é juice Suminho Tak Tak é sim Também tenho Também tenho essa Também podes dizer Kadva Vou confiar em ti Porque eu não cheguei a essa parte ainda Bota-lhe onde cá de vá Ok Ljubljub Sik Tá bem O que é mentira Tu acabaste de dizer que gostavas de mim? De? Tu acabaste de dizer que gostavas de mim? Não, não De sumo O que é claramente mentira Porque isto não é um copo de sumo Pronto Mas pronto Mas eu ainda não cheguei a aguardente Portanto ainda não sei como é que se diz a aguardente em Ucrâniano Então mas podes começar por dizer-nos que a aguardente é essa? Olha isto é uma aguardente feita na Beira Baixa Por alguém que Por quem eu tenho muita estima É uma aguardente de maçã Extremamente aromática E que é muito agradável De ingerir Consumir Como preferirem Junto de pessoas amigas Eu como tenho muito poucos amigos Olha Vou beber daqui Pronto Não é sozinho Mas é com os dois estafermos Que me acompanham neste podcast Pronto Pai é o que temos Pronto Olha lamento muito Não não lamento É agradável É o consumo de álcool com moderação Se os sistemas persistirem Conselho tudo sométrico ou farmacético Exatamente Se precisarem da aguardente de maçã Falem comigo Porque eu consigo providenciar Ok Olha por acaso nunca provei de maçã Era aumento de provar Tenho aqui Se vieres a Ribamar E agora estou aqui a ser um bocado mais específico Na localização das aguardentes Consigo-te oferecer De maçã Para provares Não é oferecer palavras para casa Não tenho suficiente palavras para casa Mas tenho de maçã E de figo Olha Eu prefiro de maçã De figo acho que já provei Mas há muito tempo Eu levo-te de medronho Que tenho aqui em casa Ah medronho Medronho é sempre bom Geladinho então Estás no frigorífico? Feito por mim Não Estava no armário Feito por mim O armário feito por ti? Também és maçoneiro? Não Não Foi encomendado por mim Pago Também Peraí Tu fazes licor de medronho No armário Mas é tipo Não é licor Não é licor Não é licor Calma Medronho é medronho Medronho não é licor Aguardente de medronho Feito no armário Sim Mas isso é tipo Aquele vinho Feito na prisão Atrás do autoculismo Como é que é? Grog Grog é outra coisa Pera Já estamos a barulhar tudo E fiz em 2020 No fim de 2020 A pandemia foi uma catástrofe Para muita gente Muita gente Deu cabo da vida Até o Diogo Deu cabo da vida dele Mas eu não lhe toquei Não lhe vi Pois Mas eu não lhe vi Nos últimos 10 anos Quantas vezes fizeste medronho? Uma Pronto Que eu calculei Quem faz isto que está Faz todos os anos Em várias variantes Com várias frutas Ou não frutas Mas faz várias vezes É uma técnica Eu não aproveito ainda Atenção Mas estou ansioso Porque acho que esse dia Vai acontecer Mas Permito-me confiar mais No que tenho na mão Não só pela proximidade Porque isto é aquilo Que eu consigo alcançar agora Mas também pela experiência Da pessoa que faz este néctar E que já o faz há muitos anos E de uma maneira que cada vez Ou seja E de facto é verdade Ou seja Eu sou suspeito Porque eu sou um cliente habitual Mas De ano para ano Eu sinto um aumento Na qualidade Sinto É Muito agradável Quando isso Ou seja Sentes evolução Porque é fixe E quando ainda se sente É um bom estado Quando ainda se sente alguma coisa Exatamente Estou contigo Estou contigo Sim senhor Mas como é que foi A tua semana Diogo? Conta-nos lá Olha A minha semana foi Foi uma semana agitada Que variedades de alcool é que fizeste? Nenhuma Nenhuma Nem sequer consumi Dry Week Que é para Que és que Foi completamente Traduzir E começou com Trabalhar para o site Da Ocorno Portugal Que já está Está explicado Por isso é que não Por isso é Ah ok Ok Boa Boa E cometi aqui O ato De envolver Aqui o nosso Colega De podcast Neste trabalho Colegas Colegas são Nossa camarada E ele participou Também Tens conteúdo Para o site Review o conteúdo Do site E agora já revê Mais do que conteúdo Já até que já review Configurações Hoje review Configurações E E pá Diz? Chegaste à ortografia Queres cu? Também Também Sim Também Cheguei Cheguei à ortografia E a vários sítios Aliás Mas ao contrário do Diogo Eu fui beber Especificamente Para esta tarefa Pronto Porque Às vezes é preciso Eu não lido muito Com GitLab Ou GitHub Não estou habituado À lógica Da organização Daquilo E andei a partir A cabeça A chatear o Diogo A semana toda E depois por cima disso Para conseguir lidar Com a situação A tirar o stress Fui beber Aguardentes de medronho De propósito Aliás Mas vocês podem ler O que está escrito no site Começam a perceber Pera Quem escreveu isto Estava nitidamente Alcoolizado É para ganhar coragem E depois para esquecer Exatamente E para aguentar aquilo Mas pronto Lá se resolveu Vá Sim Mas ainda avisaste Números requests Estes e tudo Portanto É verdade Sendo que dois De eles estavam Completamente errados Mas isso é outra conversa Não estavam Completamente errados Não lembro nenhum Que estivesse Completamente errado Estavam nos sítios Errados Eu estava a mandar Aquilo para Ah sim Não Mas isso não Não foi Não foi Merge request Foi os commits Não Exatamente Fizeste commit Diretamente Num branch Que não Que nós convencionamos Não fazer commit Diretos Estes gajos Dizem Branch Assim Tipo Ah vamos fazer Um pequeno almoço Avantajado A meio da manhã É a parte mais Fixe Pronto Mas o que é que achaste? O que é que eu achei? Epá Sim Vamos lá ver Por um lado Epá é fixe Participar e tal E ajudar a construção Da coisa Por outro Epá O tempo e a paciência Que eu perdi Para andar ali Às voltas No kit lab Para perceber A lógica daquilo Para quem faz Programação E olha para aquilo Todos os dias Eu entendo que São fábricas contadas Qual é a dificuldade Francamente Mas para um gajo Como eu Que vem de humanidades E começa a olhar Para aquilo E depois o branch E o comite E não sei o quê Mas abre aqui Mas depois manda para ali Uma gana confusão Depois começa a olhar Para as árvores Onde aparece o material todo Ou seja Bem Houve ali um momento Em que eu andava assim Meio aflito Mas é carvalho Hã? Mas tu começaste muito bem É carvalho Porque é uma madeira dura E não Epá Perdi a paciência Enervei-me um bocadinho Irritei-me Andei para lá Batei com a cabeça Nas paredes E depois lá acertei E depois ia chateando Qual foi o álcool Que tu consumiste Nessa altura? Foi Água dentro de medronho Vodka Tinha ali um resto Daquele creme De café Pavaios E ainda fui buscar Gin Daquele do mais barato Do Lidl Eita bom Mas há que se dizer Que tu à primeira Fizeste tudo certinho Sim Depois à medida À medida que fui fazendo Estava progressivamente Alcoolizado E a coisa foi piorando Como é óbvio Mas sabes Mas sabes que Tu falaste aí Em vários pontos Que me tocam Portanto Eu não sou programador Não era a minha intenção Tocar-te Que fica aqui registado Mas eu gostei Não Mas não 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 É sempre agradável Quando tu me tocas Nesta altura Aquilo que acontece é Eu sinto-me tocado por ti Quando tu falas em Não sou programador Também não sou Portanto logo aí Há um toque Há um primeiro toque Suave Dizes Eu sou de Humanidades E eu não sou de Humanidades Mas sou de Educação Física Porque para este contexto Acho que Pode ser equiparado E também só consigo fazer Commits Ou Merge requests Ou Quando estou extremamente Alcoolizado Espero que a minha entidade Empregadora Não me esteja a ouvir Nesta altura Neste momento Eu estou a pensar Epa Será que fizemos bem? Ah O gajo trabalha Bêbado ou não O gajo trabalha Portanto está tudo bem Que tens a trabalhar Por objetivos Exatamente E olha que o meu objetivo É sempre Conseguir carregar No botão certo Lembras-te daquele anúncio Que havia no Início dos anos 80 Do lápis vermelho Que ia numa Num diorama De uma estrada E ia bebendo álcool Pelo caminho E chegava ao fim Partia do bico do lápis Exatamente Sim 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 No teu caso Tu vais do ponto A A ponto B Mas aos zigzags Mas pronto Chegas lá Tu és de que ano Queres cu? Ah 78 Pronto Exatamente Portanto conhecemos O mesmo bico Que se parte Exatamente Há uma parte Da audiência Deste podcast Que está a pensar assim Eu não sei De que é que eles estão a falar Chegaram tarde demais Lamento Eu será o Pokémon? Não Não queridos Não é Não é Antes do vosso tempo E nem sequer Havia YouTube Nessa altura Portanto Eles nem sequer Sabem o que era o cangurique É tudo Esta malta nova Não sabe nada Só querem saber Do rock e da boate Mas sim Além do site Diogo Isto já está a começar A descambar Temos que pôr isto Na linha outra vez Além disso Estive no encontro De Sintra Que o grupo O encontro Da comunidade Que acontece todos os meses Onde? Sintra Tem que ser mais específico Qual comunidade? Qual comunidade? Com nada O boom de Portugal Portugal? Porquê? Sim, sim Porquê Portugal E porquê não? Checo ou Eslováquia Porque nós estamos em Portugal Isso é muito limitador Tu podias perfeitamente Agrajar um transporte público E deslocaste-te a outro local Sim, sim Porquê que escolheste Portugal? Porque nasci em Portugal E gosto de estar em Portugal Era um bocado a xenofobia Mas avança, avança sim Estiveste em Sintra então? E foi com a Tita Tiveram lá alguns dos Membros? Eu diria dizer-se membros Mas não é a palavra certa Se é uma comunidade O boom de Portugal Portanto se é uma comunidade É um comum Sim Elementos Elementos Chamam-se elementos Os elementos que lá estavam Que participam mais vezes Nos encontros de Sintra Alguns dos elementos Alguns sim Já se nota Já se nota Já se nota Que vem o verão E a malta Já está a começar A ficar Mais com vontade De ir para a praia Ou para os rooftops Ou coisa assim de género O que é rooftop? Rooftop é uma coisa De onde tu te atiras Cá para baixo Trabalhas no transtelecom É um telheiro Pronto O telheiro Olha boa Olha isso Comprei uma máquina De fazer labels Por acaso não tenho Aqui as À mão Mas andei-me ter Ticadas em cenas Em boia das cenas Precisas de Android Para trabalhar com ela Ou conseguir trabalhar Em um sítio? Não, não, não Então? Não A máquina funciona Autonomamente Completamente De forma autónoma Ah, compraste uma Dynamo Qualquer coisa? Não Comprei uma Mum Brothers Eu tenho uma maquineta Dessas que não sei O Neck Plus Mas é completamente Analógica E tu metes uma fitinha De plástico Autocolante Lá dentro E depois carregas Num gatilho Escolhes as letras E aquilo pressiona O plástico Para gravar Os caracteres A tua é eletrónica A tua tem botões Tem um teclado Exatamente É muito catita E muito fixe Estou muito contente Com ela A minha tem uma app Dá para fazer bonecos A tu dá para fazer bonecos também? A minha dá para fazer Assim Tipo bordados Tem esse aspecto Assim Não sou sem bordados Não bonecos mesmo vai buscar um emoji E consegues Talvez Não sei Aquilo tem lá opções que eu ainda não explorei E pá E estou contente com ela E agora ainda A etiquetar tudo Até que é serviço Exatamente Estou a trazer ordem ao mundo Como já tinha dito Como já tinha dito Algumas pessoas A do Diogo A do Diogo Não dá para fazer emojis Só dá para escrever 28008 E depois viras a etiqueta ao contrário Tenho que começar a convidar pessoas Com mais de 10 anos Para eu viver fazer isto Há disso Comprei umas caixinhas Para organizar tretas Para organizar Pernas USB E coisas desse tipo A organizar E a etiquetar coisas Exatamente Ah, era como eu te adivinho Foi o que eu fiz Quando comprei a minha também Comecei a pôr etiquetas Onde nem sequer faziam falta Pronto Há disso Experimentei o Ubuntu Core Desktop Já Sim, sim E que tal? Já ao fim de várias semanas Já experimentei Aquilo arranca de facto Olha Oferece uma experiência Parecida Com Inicial Com o Ubuntu Desktop Certo Só tem snaps disponíveis Como era de esperar Havia algumas coisinhas Que não funcionavam Pode ser da imagem que eu tenho Que já tem não sei quantas semanas E que tem lá Alguns bugs Mas se fizeres refresh Ela vai atualizar, não é? Snap refresh Isso era uma das coisas Que não estava a funcionar Uau É o sistema super imutável Não muda nada Fica-te Nada Não quer Exatamente Que não nem que eles cedeu o patamar Exatamente Não, mas A ideia está lá É o que eu estava à espera Da ideia Agora claro que É um produto Que vai ser lançado Para o ano que vem E portanto Está num estado Que eu estava à espera De um produto Que vai ser lançado Para o ano que vem Que é um estado ainda De desenvolvimento É óbvio Claro que sim Eu não percebo ainda Qual é a dificuldade ali Que o nosso camarada Teve em lançar aquilo Porque Fazendo copy-paste Do que está lá no fecheiro Tu arrancas aquilo É porque ele tem 10 anos Eu posso explicar Tu conheces o Ralph Wiggum Dos Simpsons Sim, sim, sim Para mim é uma grande referência Ok Que é aquela coisa Eu abro o terminal E depois é I'm special E pronto I'm doing a hacker E depois não consigo Doing a hacker Sim Porque é o Ralph Wiggum Tens vídeos Ele não sabe falar Como deve ser Ah ok Ele não sabe Ah não é que Acabava ali a frase Bem Ele não sabe Mas é só fazer copy-paste Para aquilo Não custa nada Pois vais me ensinar Como me ensinaste A navegar o GitLab Pronto Muito bem Eu acho que andaste a inventar Não sei se tens noção Mas o Diogo Fez-me um tutorial Completo Com Com capturas de ecrã Do género Clicas aqui Com setinhas e tudo Vais aqui Clicas aqui Apertas aqui Fazes assim E eu a ver as instruções todas De como navegar aquilo E a minha única reação era Dã E Mas pronto Consegui fazer Olhando para as Para as imagens E da primeira vez Vizeste muito bem E correto Um dia vamos fazer um tutorial Em vídeo Para pôr no YouTube Dos tutoriais do Diogo Tutoriais do Diogo Mas dobrado Com Português do Brasil Tutorial Oi Malta Bem-vindos no meu canal Vou ensinar para vocês Como usar GitLab E depois Pronto Que a cena Toda assim Pós putos verem Além disso Finalmente estou a usar A instalação mais recente Do meu desktop Para fazer o streaming Graças ao OBS Portable Criado pelo Martin Wimpress E estou muito contente Wimpress Se você era 10 Quão contente estás tu? 10 Olha viste Não há mais do que isso Estou muito contente É mesmo o último nível Exatamente Não há mais do que isto Sim senhor Estou feliz Tu já tinhas falado Do OBS Já tinhas dito muito bem Do OBS No passado Sim O OBS Sim E já tinha experimentado O OBS Portable Mas Não estávamos a fazer Streamings com O OBS Portable Estávamos a fazer Com outra distribuição Do OBS Também Criada pelo Martin Wimpress Mas Não estava ainda A utilizar Nesta máquina Com esta versão Do Ubuntu O OBS Portable Pela simples razão De que ainda não existia E aqui há coisa De um mês e tal Coisa assim O MP Fez A versão Do OBS Portable Para esta versão Do Ubuntu Que é a versão Mais recente Do Ubuntu E foi então Que comecei-vos Aqui a migração Para esta versão Do Ubuntu Mas qual é a grande vantagem Dessa versão Especificamente Para além do nome Portable Uma boa pergunta O nome Explica muito Tudo o que é que acontece É que tu Instalas Já agora Portable É estrangeiro Não é? Ou queres que Sim é Portable É francês Ah ok Assim percebo Assim consigo perceber Mas o nome é mesmo Os nomes não se traduzem Não é? Não os nomes Não se traduzem Nunca Pronto Mas para quem quiser Pode dizer O OBS Portátil Portátil Isto é como se fosse Uma aplicação Portátil Como no Windows Há o Firefox Portable Há o Whatever Portable E basicamente Isto é um binário Compilado Estaticamente Que permite Que tu agarres Nesta OBS Portable E que ponhas Noutra máquina E está a funcionar Não tens de andar A fazer instalações Com Debs Não com Snaps Nem com Whatever Copias um fecheiro Copias uma diretoria Aliás Sim mas aqui para o Ralph Wiggum Que não percebe nada Tu Por exemplo Metes isso numa pen E corres a partir da pen Que é um fecheiro Se quiseres Se quiseres sim Ok E com isto Levas as tuas configurações Atrás Levas as tuas cenas Atrás E ficas todo feliz E é uma forma fácil De Por exemplo Preparares O Estás a Estás a preparar Uma emissão em casa E levas contigo Depois com as definições Todas Catedas Chegas ao trabalho E é no trabalho Que fazes o stream Ou outra coisa Ou alguém Te contrata Para preparares As coisas todas Porque não sabe Fazer essas coisas E só sabe Carregar no botão De começar A transmitir E depois de parar E pumba Tu não imaginas O jeitão que isso dá Em instituições académicas Onde as pessoas Se lembram de fazer Conferências Televisionadas Na internet Em que tu entregas As máquinas Às pessoas Que não sabem Necessariamente Digerir aquilo E depois dá Sempre a geneira Ou As instituições Às vezes têm Técnicos Locais E tu não podes Mexer na maquinaria Tem que ser O técnico Local E o técnico Não percebe nada Do software Estás a usar Só tens de dizer Amigo Venha cá Carregue neste botão Quando for para começar Está bem Isso dá um jeitaço É muito prático Aliás Quando nós Estivermos todos Na mesma versão Do Ubuntu Depois é uma forma De nós Fazermos Passar a configuração Do OBS Com as cenas Todas certinhas Para quando Alguém não estiver cá O outro poder Tomar conta Dessa função Mas é preciso Estarmos todos Na mesma versão? É preciso É A única coisa Que A única limitação Que há É a versão Do Ubuntu A única Que torna a coisa Muito pouco Portábulo É portábulo Não é? Queres que o Portábulo? Portábulo Não, pois Mas eu estava A pensar nisso Que era Mas há limitações Imagina Tu tinhas uma catástrofe Qualquer Vais para o Colón em Aveiro E diz assim Ah, eu quero Fazer transmissão Desta apresentação Uma coisa qualquer É o Ubuntu 20 Não dá O Ubuntu 20 Não dá, meu amigo Não pode ser Não, tem que ser E o teu computador Pifa E tu diz assim Não faz mal Porque eu tenho OBS aqui Nesta pen Ou Matias 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 Chega aqui E presta-me o teu portátil Para eu enfiar a minha pen No teu orifício Do portátil E fazer a transmissão E ele diz Ah, não pode ser Que eu use o Ubuntu 23 Tens que ter duas pens Uma live pen Com o Ubuntu Na versão que é precisa E uma pen Com o OBS Portábulo Nessa versão Então tens Tudo numa só Podes ter só numa Sim, ok Mas precisas de dois produtos Num suporte único ou não Mas precisas de dois produtos Ou então Tens um VM E faz o setup Para várias versões E quem for lá A pen Vai pescar A versão que Se for o Diogo Conjetino Tem 17 pens E quando chega ao H Descobre que aquela Que lhe faz falta É a única Que ele não tem na mochila Eu queria só citar A juventude contemporânea Quando eu digo Gandabern sócio Pronto Pronto Era só isto Essa não traduzes? Não Porque é da juventude contemporânea Eles depois não percebem Não, mas Para a Não juventude E pouco contemporânea Era agradável também Não Mas esse não é o público-alvo Pronto As exceções Ele faz sempre umas exceções Muito interessantes Às regras dele Sim Pá, não é o que estás Mas estás a perceber Lamento Lamento dizer isto Mas concordo contigo Constantino Claro Claro que concordas Claro que concordas Pronto E tu Tiago Como é que foi a tua semana? Fui muita boa Pronto E tu Miguel? A minha semana Ainda foi melhor Que as do Tiago Opa, pronto Então vá A agenda É Aprendi a trabalhar Com o GitLab Ajudei a fazer um site Parti a cabeça com aquilo Resmunguei E E eu tenho que dizer isto Pá, eu recebi o insulto Mais elegante De toda a minha vida Foi mesmo Eu fiquei a olhar Para aquele insulto E pensei Epá Podes dizer no YouTube Ou não? Posso, posso Então Eu passei a semana A chatear o Diogo Porque não me entendia Que a navegação do GitLab Não encontrava as coisas E queria fazer os comits Depois só fazia a geneira E o Diogo Com muita paciência Ia explicando E eu Epá, não percebo nada disto Eu vou-me embora Vou partir isto tudo Vou desistir Vou-me atirar da torre abaixo Rufo top E o Diogo Ia explicando assim Calma Clicas ali Vais ali Nananã E eu Epá, é como ensinar um Neandertal A fazer cirurgia plástica Ok? E no fim Não sei a parte da cirurgia plástica Mas com Neandertal Não é preciso imaginar Ou queres que Nós somos portugueses E portanto temos Pelo menos 2% de genes De Neandertal Seguramente É uma característica Da população do Oeste Há quem tenha bem mais 2% Certo? Sim, mas isto não é sobre ti Eu lá consegui fazer o que tinha a fazer E tal E depois virei-me para o Diogo E assim Epá, ó Diogo Epá, desculpa lá Epá, eu fui um bocado chato Porque estava-me aqui Epá, não estava a conseguir fazer isto e tal Desculpa lá se eu fui chato E o Diogo Vias para mim só me diz assim Não Não estavas a ser chato Estavas a ser tu Uau Esse Wilson Mais elegante de sempre Eu levantei-me e aplaudi E fiz continência Mas pronto Eu queria só referir uma coisa Antes que vocês se esqueçam Mas este episódio É o chamado episódio cometa Ok? É um episódio muito importante É um episódio que só se voltará a repetir No episódio 512 Daqui por 256 episódios Porquê? Este ritmo é rápido Com o episódio 256 É um múltiplo de 8 Sim, mas os números começam no 0 Não, mas também serve É um múltiplo de 8 De bytes E portanto De bytes? Não de bits Não de bytes De bytes De bytes Espera Não, bits Bits Estou todo lixado O que é que comeste ao jantar? Não foi A 4 dentro de maçã É por essa razão Se calhar o problema é esse, sabes? É por essa razão que eu prefiro dizer Octetos Em vez de bits Porque é muito mais simples Octetos Pronto Que são 8 Uma sequência de 8 algoritmos 8 tetos E depois começas a multiplicar isto tudo E vais até 256 E depois o próximo episódio Onde vamos repetir isto Como se fosse um eclipse Ou um cometa Vai ser o 512 Portanto vamos ter que fazer Uma grande festa com Aguardente de maçã Ou coisa assim Eu posso ser o dealer Da aguardente de maçã Estás nomeado como o dealer oficial Da aguardente de maçã Por mim? 5 litros chegam Tenho aqui 5 litros para dealer Pronto Chega? Sim, sim, sim Quantos somos? Só nós os 3? Somos 3 Temos que considerar Se convidamos os patronos ou não Mas isso é que sabes Os patronos podem beber outra coisa qualquer Não tem que ser já Pronto Sim Mas para nós os 3 Acho que 5 litros é capaz de chegar Chega Uma noite, 5, 3 pessoas Acho que sim Mas enfim Queria só notar SF Merit E portanto Pronto, anotem Episódio 512 Hoje é o 256 Entretanto Marquem na vossa agenda Não é? Sim, ouve Queres falar? Falas Marquem na vossa agenda É em que dia? É pá, boa pergunta Então, então Faltam 256 episódios Queres que... Como é? Pá, não sei Não sei porque isso depende muito das variáveis São fazer as contas É só fazer as contas Pois, mas façam vocês E não se esqueçam dos anos bissextos Mais uma coisa desta semana Isto... Eu tenho imensa vergonha de dizer isto Mas... Vocês usam o Nautilus Como navegador de fecheiros Sim É verídico Eu uso Eu uso o Nautilus O navegador de fecheiros Nautilus no Ubuntu Dá-me imenso jeito Porque tu podes adicionar Scripts Guiões Guias Não, scripts Para fazer tarefas automaticamente Do género Precisas de redimensionar imagens Podes adicionar um script Para fazer isso É verídico Precisas de renomear imagens em série E podes adicionar É verídico Dá-me fazer imensa coisa É o que tu quiseres Não... Atenção Não é o único que faz isso Mas eu faço isso Não é o único Não é o que tu quiseres Mas faz muita coisa Faz muita coisa Bom Esta semana Ou melhor Na semana passada Entretanto Não tive tempo de falar disso Entretanto Mas Na semana passada Vi-me confrontado Com uma realidade cruel Eu tenho centenas Se não mesmo milhares De imagens Para trabalhar Para um projeto Multimédia Que precisa OnlyFans? Não É um Uma publicação Que precisa de Tem um arquivo No dia convencional Como? No dia convencional Portanto Não É artística E É uma publicação Que tem uma coleção De imagens Um arquivo de imagens Que é preciso publicar No No sítio de internet E Tens que ter vários Tamanhos Vários formatos Internet O que é isso? Não andá para traduzir isso? É uma rede de computadores Que falam uns com os outros E Ah E tens que ter vários Tamanhos de imagens Que têm que estar Cortados em determinados Formatos E a mesma imagem Tem que ser reproduzida E tem que ser Trabalhada Em formatos E em Tamanhos Diferentes Mantendo a proporção Mantendo a proporção E às vezes Não mantendo a proporção Cortando Para uma proporção Rígida Que tem que ser importada Para uma diretoria Etc Ok As imagens Ainda têm que ser Renomeadas Em série E tens que Fazer esse tratamento Todo E os cheiros Idealmente Têm que estar em PNG Têm que ser todos Convertidos a PNG PNG O que é isso? PNG PNG Portable Network Network Portable O que é isso? Diz lá Diogo Portable Network Graphics Portable Network Graphics Pronto Ora bem Espera, espera, espera É uma exceção também esta? Não É o nome do produto Da Gráficos Portáteis De rede Sei lá Opa Lá vai a credibilidade Do gajo Ponto PNG Não interessa Tenho essas coisas Todas para fazer E tenho uma coleção De pastas Centenas delas Em que cada pasta Inclui as imagens Que são para trabalhar E chegam a ser Umas 50 E depois cada uma delas Tem que ser trabalhada Nesse aspecto Há alguns Scriptos Simples Para Nautilus Que fazem uma parte Das tarefas Que é renomear Redimensionar imagens Mas na maior parte Dos casos Eu andava a fazer isso À mão O género Abrir A função De alterar O tamanho Das imagens Por exemplo Isso existe Escrever As dimensões Que eu queria Carregar No botãozinho E ele faz As imagens Todas Mas isto ainda Representa Algum trabalho E eu pensei Assim E se Eu criasse um script Para o Nautilus Que automatizasse A sequência Do tratamento Todo das imagens Que eu tenho Para fazer Grande campeão Conseguiste Fogo Sou um gênio Vou criar um script Do Nautilus Para automatizar Essa sequência Toda Mas Mas eu não sei Escrever Eu não sei Escrever código Para fazer isso E então Como eu sou estúpido E preguiçoso E oportunista O que é que eu fiz? Fui ter Com Um robô De inteligência Maldita Artificial E perguntei-lhe E disse assim Olha Cria-me um script Do Nautilus Que faça Esta sequência Você trata isso Por você Sim Então claro Somos colegas Profissionalmente E eu cheguei lá E disse Olha Faz-me um script Do Nautilus Que faça isto 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 Seguindo esta sequência Com estes parâmetros Com estas dimensões E corta assim Faça assim Assado Tira bicas E cantofado E o desgraçado Te fez E eu pensei Isto não vai dar em nada Estou para aqui A tirar Barra à parede E tal e coisa E não é que o Sacana Me fez aquilo Eu só tive de Copiar aquele script Para dentro Da pasta do Nautilus Os scripts Botão direito do rato E agora Faça em dois segundos O que fazia em duas horas É ridículo É ridículo É ridículo É ridículo Aliás Tu não fazias em duas horas Porque tu não eras capaz De fazer o script Para começar Não mas eu fazia manualmente Eu percebo a ideia E portanto cada uma Daquelas coisas Chega aí demorar mais Que duas horas Não é isso que eu estou a dizer As tarefas A sequência de tarefas Mas eu percebi O que eu fazia dentro do Nautilus É que me levava duas horas Cada vez Mas era cada uma Ou era todas Cada pasta Cada pasta Cada pasta Para não ter mais de duas horas Mas eu tenho uma dúvida Que é Nesta altura Tu queres corrigir Alguma coisa Que tenhas dito Nos últimos cinco Ou seis episódios Queres que Não Eu continuo a dizer Que tu és muito chato Não há necessidade De corrigir isso E sobre outros assuntos Há uma coisa Queiras corrigir Não Retificar Melhorar Não estou a ver Ok Então É portanto tudo bem Continua a avança Eu não disse Eu não disse Que era errado Usar estas ferramentas De Modelos LLM Modelos de linguagem Não sei das quantas Modelos Grandes modelos de linguagem Grandes modelos de linguagem É uma tradução Que me faz alguma confusão Mas sim Grandes modelos de linguagem Eu não sou contra De usar isso A mim o que me chateou Nessas ferramentas São os aspectos Económicos e sociais Do controle das ferramentas Quem é que beneficia delas Quem é que as controla O aproveitamento Dos dados pessoais A captura De dados Indiscriminadamente Enfim De outras pessoas Etc Isso é que é chato Eu não sou propriamente Contra A utilização Dessas ferramentas Tenho Reservas Éticas Em relação A posse Dessas ferramentas E quem é que beneficia delas Só isso Ainda assim Foste lá bater com as costinhas Fui experimentar E foi bem sucedido Olha lá Calhou E francamente Eu não estava à espera E qual é que usaste? O modelo da OpenAI Chato GPT Ainda não experimentei O da Google Dizem Dizem Tenho lido Que é ligeiramente superior Sobretudo em tarefas De automatação De Automação O que é dos tomates Tem que ser com tomates Salada Na cultura Na cultura do tomate É muito bom A automatação Os gaios são especialistas De tomate e cenoura Automação Eu baralhei-me entre automação E automatização Estão a entrar no bróculo Estão agora a entrar no bróculo Não, não, não Espera O tomate é uma fruta Não é um tubérculo Exatamente Já começa Pronto Mas está correto Para atalhar Para atalhar caminho Agora tenho um script Do Nautilus Que me faz aquilo tudo Automaticamente Está-me a poupar Imenso tempo E trabalho E é absurdo É absurdo É absurdo A minha alma está Para que o teu patrão Não existe Não, não Eu disse ao meu patrão Não, não Eu disse ao meu patrão Olha Estava com dificuldade Em executar esta tarefa Fiz isto Criou o script E agora fazemos isto Em menos tempo Mas ele agora dá-te Mais trabalho pá Não Mas ganha por objetivos O meu patrão É uma instituição ética Que pensa nessas coisas E que valoriza o trabalho Porque isto também é esforço E é investimento Ou seja Quando eu tenho a ideia De fazer uma coisa destas Para tornar as operações Mais eficientes Isto é valorizado Ok Não é a mesma coisa Que um gajo dizer Ah Agora vou demorar aqui Duas horas A fazer aqui as imagens E tal Não, chega ali Oh man Isto é para despachar Arranjei uma maneira Mais rápida e eficiente Fazer isto Com software livre Isto é o que estão a dizer Isto foi feito no Nautilus Em ambiente GNU Linux Sim, porque o OpenAI É bem livre O OpenAI tem coisas Tem software livre Tem modelos Criados com dados abertos Ele tem várias Tem várias ofertas Nesse campo E alguns são abertos E livros O Isper O Isper Por exemplo é Que é o que é utilizado Por exemplo Para Para o Como assistente De voz Para o Uma assistente Um dos Tiago é só Uma pequena nota Incha porco Não, não, não Isso aqui levava Aqui a outra questão Mas 17 minutos Não chegavam Mas deixamos para o outro episódio Eu estou focado ainda Na outra parte Que é Se por acaso Fizeste o exercício Porque há aqui Malta que E uma das coisas Que está associada A este tipo de conceito É o Ai meu Deus Que eu vou ficar sem trabalho E há muita gente Que vai ficar sem trabalho À conta desse tipo De ferramentas A minha pergunta é simples Se tu tivesse que recorrer A alguém Que soubesse Eventivamente programar E fazer o teu script Quanto é que eventualmente Terias que pagar Para ter esse script É uma pergunta E a segunda pergunta É Se fizeste o exercício Também de Quanto tempo Terias de esperar Até teres o teu trabalho Ou seja Se tivesse que recorrer A alguém Quanto é que irias pagar E quanto tempo Tinhas que esperar Por uma coisa que foi Eu não sei quanto tempo É que demoraste a fazer Porque o que eu entendo Desse tipo de ferramentas É A qualidade mais Que tem que estar Mais aprumada É A capacidade de perguntar De fazer a pergunta certa De perguntar Da maneira mais correta Agora Não sei quanto tempo É que tu demoraste A fazer a pergunta certa Para teres o resultado certo Eu demorei Tempo Já não me recordo Mas foram Três tentativas Em que a primeira tentativa Foi bem sucedida Mas tive que fazer afinações Uma hora Menos de uma hora Menos Menos de uma hora Talvez Pagavas no telefone Falavas com alguém E alguém dizia-te Consigo sim senhor Fazer isso Quanto é que achas Que isso Te poderia custar E quanto tempo É que isso Poderia demorar A ser entregue É uma boa pergunta Porque eu não tenho Um som Não faço ideia Eu não estou a par Aliás Aliás nunca tive Os exercícios interessantes Que é Efetivamente tu conseguires Fazer a comparação Com o mesmo trabalho Feito E Neste tipo Pelo menos neste tipo De trabalho Eu normalmente A minha preocupação São duas vertentes Que é a vertente De custo E a vertente De tempo De entrega E de facto Quando o produto Consegue ser entregue Por exemplo De ferramentas É normalmente Muito barato E estou a dizer Muito barato Para não ser Gratuito E é muito E por ser barato É de rápida entrega Que é uma coisa Que e todos nós Que já trabalhámos Como programadores Ou que já dependemos De programadores Sempre que o programador Diz que é amanhã É amanhã Mas se tu voltares A fazer a mesma pergunta No dia seguinte É sempre amanhã Portanto os tempos De entrega De um programador São sempre muito voláteis E isso pois Muitas vezes está relacionado Também com o custo final Do produto Portanto quando tu Usas este tipo De ferramentas E tens de facto Uma entrega Não diria instantânea Mas diria Bastante rápida Com um custo Bastante aceitável Epá É violento Não olhar para isso Como um auxiliar De Pelo menos deste tipo De tarefas básicas E Confinadas Como Uma ajuda Bastante válida Sim aliás Mas o que eu suspeito Que pode acontecer Até que um programador Profissional A quem se peça Uma coisa dessas Até pode Escrever Um código Muito básico Ou até Criar esse código Através destas ferramentas E depois fazer as devidas afinações Como deve ser Com os detalhes Todos ali Ou seja Em vez de investir Uma hora Para escrever o código Investe essa hora A aperfeiçoar O resultado Do código Em bruto Que é gerado Pela máquina E ele depois Vai lá e faz Uma coisa espetacular Com aquilo Eu não sei Se já partilhei Aqui ou não Mas Eu tenho Zero segundos De interação Com Open AI E coisas do género Zero Mas conheço Alguns colegas Que recorrem Com bastante frequência E de facto É isso que já está A acontecer Ou seja O grosso Do trabalho Está a ser Perguntado E a qualidade Daquilo que é entregue Às vezes mais Valto depois No produto final Fazer as afinações Do que afinares A tua pergunta Portanto Isso é uma relação Depois que quem tem Um pouco mais De conhecimentos técnicos Poderá decidir De uma forma Mais consciente Agora Isso E efetivamente Já acontece Ou seja O técnico Já perde menos tempo A fazer linhas E a perguntar A uma dessas ferramentas E limita-se depois No final A ajustar Ou a fazer correções Grosseiras Ou a ajustar Para o seu Para o seu Para o seu Precisão específica Agora O que dá Que pensar Nesta altura É Qual é a participação Efetivamente Ou seja Se será tratado Como um estagiário Não é Como olha Faz ali aquilo Se faz favor E depois Tu tens sempre Que no final Tens sempre Que polir O produto final Ah ou não Ou então aquilo Tem tipo zero valor Acho que é mais o contrário Acho que é mais o contrário O estagiário Não faz o O grosso do trabalho O estagiário Lima as arestas O estagiário Lima as arestas Sim Não concordo Nada Não O estagiário Tira fotocópias E vai buscar cafés Exatamente Faz o grosso das coisas Depois vem a pessoa E organiza as fotocópias Daquela maneira correta Para que o cliente Compre o produto Portanto isso aí Não é o estagiário Que faz Ou seja Limar Nunca é estagiário Que faz Olha Limar Ok Mas se me disseram Não vale a gente discordar Tens aqui um debate Muito vivo Porque O grosso do trabalho Exige Grande experiência E exige Mais conhecimento Do que tipicamente Um estagiário tem Enquanto que o estagiário Faz o resto do trabalho Supervisionado Obviamente Por quem E direcionado Por quem Já tem Essa Essa experiência E E pode dar Essa experiência Adicional Faltam 10 minutos E eu ainda não falei Da minha semana Portanto eu não me vou Alongar nesse assunto Mas discordo Profundamente Do que tu acabaste de dizer Se me permitem Eu acho que vocês Podem estar a falar De muitas vezes De produtos diferentes Que têm necessidades diferentes Por exemplo No meu caso Foi um script simples Para Nautilus Que é uma coisa Que uma máquina É capaz de gerar De forma automática Outra coisa é Por exemplo Criar ou organizar Uma base de dados Mais complexa Ou um código Assim com várias Funcionalidades complexas E aí o Diogo É capaz de ter razão Um estagiário Faria isso? Não Mas é que está Lá está Mas o estagiário Não tem razão então Espera O estagiário Pode Ao estagiário Pode ser delegada Uma parte Do trabalho Uma tarefa Específica Como por exemplo Rever Partes do código E testá-las Em ambiente De uma simulação Não é uma simulação Uma Como é que vocês dizem? Um ambiente contido Testes Sim Um ambiente de testes Para ver Ah olha Até tenho aqui uma falha Ou este código Não está a funcionar bem Ou esta funcionalidade Não está a fazer aquilo Quando pede ao estagiário Para rever Uma coisa que um sénior faz É estar a dizer ao estagiário Olha não me chateis Fica aí só a rever o código Aí ao lado Não, não, não Não é o estagiário Que vai rever o código todo O veterano O especialista Não tem tempo Por exemplo Para estar a rever tudo Então o que é que faz? Centra-se nas partes críticas E depois diz ao estagiário Olha Pega nesta secção aqui Rever isto Faz testes Vê lá se está tudo De me descer E depois diz-me Se for preciso Alguma coisa E para delugar tarefas O veterano não tem tempo Para fazer o código Tem tempo para Quando o código já está feito Dizer assim Escapaste ali naquela parte Podes fazer isto melhor Isto é rever Sim É outra abordagem Mas eu não creio que Mas eu acho Depende dos produtos Portanto Uma abordagem é tão valida Como a outra Dependendo do grau de complexidade E dos objetivos a atingir Tão bonita a forma como tu falas Eu gosto muito de ouvir Eu podia ir para política Sim senhor Mas não temos tempo Não Isso não É melhor não Não tens estômago para isso Para o meu bem também E então Mais coisas Eu já terminei Eu estiquei-me um bocado hoje Tens o teu script E estás feliz com ele Não é? Sim pá Estou feliz Porque agora Fofo Isto tirou-me uma carga De trabalho dos homens Vocês não imaginam É que eram tarefas repetitivas chatas Era mesmo aquelas tarefas De Enviaste um e-mail de agradecimento À OpenAI Epá não Porque eu sou Eu sou o produto Mas também não pagaste nada Não não Quando eu faço estas perguntas À OpenAI Duas coisas que acontecem Um As minhas perguntas São capturadas na base de dados Os gajos olham para aquilo E vão usar no futuro Para a perfeição ao produto Portanto estou-lhes a dar coisas de guarda Este gajo muito inteligente Este gajo muito inteligente Acima da média Fez esta pergunta Portanto Vamos aqui guardá-la Não não mas é Faz parte do aperfeiçoamento do produto O que é que as pessoas precisam O que é que elas andam à procura Será que tiveram os resultados que elas querem Dois A máquina escreveu aquele código Baseado no código Que os seres humanos escreveram eventualmente Aquilo não surgiu do nada Portanto alguém Escreveu o código De scripts para náutilos A máquina digeriu aquilo tudo E depois cuspiu uma versão De acordo com as minhas diretrizes E portanto Está aqui duas pessoas Que são o produto Eu e o gajo As pessoas plural Que terão escrito scripts para náutilos No passado E que a máquina foi buscar Portanto Isto é um bocadinho mais complexo Do que pode parecer à primeira vista Mas quando o produto é gratuito O produto és tu Às vezes não Eu às vezes pago almoço a amigos E não é por isso que Mas Enfim Enfim Já estamos com o tempo Prossigamos Prossigamos sim Tu ou isto só te escamou Ou queres que o Alguma vez tinha de ser Então e tu Tiago Então e tu Como é que foi a tua semana Ah olha cá estamos Não olha Vou ter que ser rápido Não é Então estamos com pouco tempo Já estou aqui estressado Continuo no meu caminho A aprender uma língua nova Aliás Alfabeto e língua Portanto é um kit Já consigo Já consigo descodificar Grande parte Eu diria 80% Do alfabeto cirílico Se me derem o tempo certo E normalmente é muito tempo O tempo certo é muito tempo Para ficar a olhar para aqueles bonecos E os descodificar Mas isto nada que tem a ver com o Ubuntu E é mais que com outras cenas Agora sobre o Ubuntu Tenho estado a fazer algumas experiências Com uma ferramenta Que eu acho que já falei aqui Sobre isso há Largos meses Que é uma coisa que se chama Semáforo Que é um painel web Para tu poderes controlar De forma fácil Aquilo que tu aplicas Os teus playbooks De Ansible Ou seja Eu não sei se tu usas Muito ou pouco o Ansible Eu tenho um problema Que é Eu uso o Ansible Profissionalmente E aquilo está Ao point Aqui para qualquer Desculpe poder traduzir isto Para outra língua qualquer Então isso não é um problema Pás Se está ao point Não é um problema Se não me interromperes Passa a ser um problema Portanto O problema Era aqui que eu queria continuar É Eu também uso uns Ansibles Para gerir alguma infraestrutura Que é minha E que eu faço dela carolice Algumas por voluntariado Algumas porque oferecem instituições Outras porque uso Outras tenho negócio com elas também Mas são coisas Felizmente às quais Dedico muito pouca atenção Mas O que acontece Quando tu não mexes muito tempo Num Ansible E de vez em quando Tens que ir dar uma pantefada manual Depois o teu Ansible Claramente fica desatualizado E tu tens que andar ali Com 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 pinças A ver se consegues Ajustar o teu Ansible Playbook Àquilo que fizeste manualmente Ou coisas do género Portanto É um bocado O antipadrão Mas Infelizmente acontece Normalmente Nos meus projetos pessoais O que é que o semáforo Me permite fazer É Fazer Dar uma perspectiva um bocado Mais da automação Ao Ansible E fazer com que Eu sei que tu também já trabalhaste Ou se trabalhas ainda Com o Puppet Que é uma coisa boa Que o Puppet tem É que volta e meia Aquilo corre E mesmo que tu mudes alguma coisa Manualmente Se for dos recursos Que estão A ser geridos Pelo Puppet Master E pelos manifestos Portanto Tudo aquilo é revertido Portanto E tu tens mesmo Que ter uma disciplina Para correr O Ansible Normalmente corre Quando tu pedes Para ele correr E o semáforo Faz duas coisas Que é Corre aquilo De uma forma Automatizada E tens um Esta aqui é Para o Homem das Traduções De traduzir Tens um dashboard Onde tens uma visualização By now À espera de francês Mas pronto Agora para este aqui Dois pontos Mas Tens uma forma De visualizar De uma forma rápida E com cores O que é que está aplicado Onde E como O que te permite Ter uma consistência Bastante maior Daquilo que são As tuas tarefas Que tu planeaste Nos teus Ansible Playbooks E tenho Andado por aqui Estive também À procura Mas sem sucesso De E já falamos aqui Também uma ou duas vezes Não sei se foi em off Se foi em gravação Sobre Peças Mais uma para traduzir Uma Spare parts Dos gravadores Zoom Peças sobre excelentes Não quero Não quero upgrades Ao meu Zoom Atualizações Quero apenas Substituir Algumas das peças Do meu Zoom Especialmente aquelas Que estão peganhosas E Que me irritam Cada vez que eu gravo Um episódio E tenho que tocar Para pôr a gravar Ou coisa do género Fica Fica aquele Aquela nhoca esquisita Nos dedos Mas pronto E assim correu A minha semana Diogo Obrigado por teres perguntado Ora essa E pá E com isto Estamos aqui a chegar Ao fim do nosso episódio Dá duas ou três Itens da agenda E fechamos isto Eu por mim estou bem Não, mas a nossa agenda Não agendemos nada De novo Na nossa agenda Sim, mas há uma coisa Muito próxima Em São Miguel Só relembrar Sim, sim, sim Quinta-feira Exatamente Dia 20 No dia Em que este episódio Vai ser publicado Vamos rezar Para que sim Para que aconteça No próprio dia 20 Vai haver o Encontros da Comunidade Na Ilha de São Miguel É verdade Inscrevam-se e participem E com isto Estamos Caramba A coisa de um minuto Do episódio Portanto Resta então dizer-me Que este show é produzido Por mim Diogo Constantino Pelo Miguel Pelo Tiago Carronde E é editado Pelo Alexandre Carrapiço O Sr. Podcast E até para a semana O quê? Acabamos isto Um minuto e vinte Não, então ainda vou falar Mais uma Peraí Tenho mais uma para dizer Acabei de mudar Tenho um minuto e meio Porra No fim Vais ter que dizer Adeus em ucraniano Oh caramba Não, essa ainda não aprendi Adeus não Tenho outras Tenho outras mais giras E palavrões E não sei o quê Mas o resto não Não Tomei esta semana A decisão De submeter Uma apresentação Para A Ubuntu Summit Que vai acontecer Em Riga Em Novembro Portanto Estava um bocado Indeciso Ou seja Achava que Eventualmente Iria Contra aquilo que era Normalmente o meu padrão Que é ter um papel Ativo nas coisas E participativo Queria ter um papel Mais de relax E ir lá só Como espectador Mais como espectador Do que como Intervinente ativo Mas optei por Uma vez que houve Extensão de prazo Das submissões também Isto aqui também é um estímulo Para as pessoas Que estão um bocado na dúvida Poderem Tomar essa Essa iniciativa também Se assim o entenderem Mas tomei a iniciativa De preparar Uma Uma submissão Para o Ubuntu Summit Não sei se vai ser aceito Ou não Como é óbvio Como todos nós Mas vou fazê-lo Portanto Estou muito contente Com isso Muito bem Muito bem E agora sim Então sim Até para a semana Ach lá 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 Roba Roba Chimov Ah Não consigo Ah Estranhado Pois Ainda se fosse em russo Não é? Pois Das vida Pronto Olha Viste Bah Juizinho Até para a semana Até para a semana